Olha só, Rio Preto conta agora com uma cozinha comunitária e um refeitório voltado para moradores em situação de rua. As refeições são preparadas por entidades assistenciais e são servidas para quem vive nas ruas da cidade. Segundo o levantamento da Secretaria de Assistência Social, no ano passado existiam cerca de 900 moradores em situação de rua em Rio Preto. Deste total, 73% representam a população flutuante, que fica de alguns dias até meses na cidade. E 27% são efetivamente moradores das ruas há pelo menos 5 anos. A secretária diz que está sendo feito um levantamento da atual situação dos moradores de rua em Rio Preto, mas que é preciso uma atuação mais forte para tentar resolver este problema na cidade. A grande maioria são migrantes, aqueles que passam por aqui, que a gente fala flutuante, que muda muito. E também temos aquelas pessoas em situação de rua que são, que eram moradores daqui, por algum problema de ordem familiar ou pessoal, eles acabaram ficando nas ruas. Para acolher as pessoas em situação de rua, foi criado em Rio Preto o Centro Pop, que é um espaço público que oferece serviços especializados e específicos a esta população. A intenção é não só alimentar, mas restabelecer e fortalecer vínculos familiares. A prefeitura, através da Secretaria de Assistência, nós temos aí o trabalho do Centro Pop, que é um centro, é uma política de assistência social, onde atende essas pessoas em situação de rua e fazendo o trabalho de conscientizar essas pessoas para virem acessar o Centro Pop, para ir fazer um trabalho técnico, com assistente social, com psicólogo, para trabalhar essas questões que os levaram para a rua e a possibilidade de saída da rua também. Os primeiros atendimentos na nova casa já começaram a ser feitos. Quem vive em situação de rua preferiu não gravar entrevista. O espaço tem capacidade para atender 70 pessoas por vez, mas do lado de fora foram colocadas mesas e cadeiras para aumentar este número. As refeições são realizadas por entidades assistenciais. No local, além de servir a comida, os voluntários também preparam os alimentos. Nós podemos fazer essa ferramenta, nós podemos nos ajudar, né? Não somente no preparo das refeições, não somente no carinho que todos se envolvem, né? Mas poder dar a chance dessas pessoas mudarem suas vidas, né? Olha, você que está em casa pode ajudar também, viu? Se você quiser ajudar de alguma forma, só ligar nos telefones do Centro Pop. O número é 1732373000 ou então 1732333355.